Eu fui a China e chegando lá Entrei na casa de um chinês pra tomar chá E o fuma-chu, espeto pra chuchu Me apresentou a xangui-xing, é xengui-chu Pedi a xangui pra servir o chá E nesse instante o fuma-chu saiu de lá Saiu a xengui, só ficou a linda xangui Beijei a xingui até esqueci do chá Casei com a xangui sem beber o chá Depois de um ano é que eu voltei pra cá E trouxe a xangui com três chilesinhos O xengui, xengui, o xingui, xingui, o xongui-chu Mas que chanchada deu aquele chá Cheio da China, não volto pra lá Aquele chá me deixou já buscado Bancando China e vendo tudo atravessado Eu fui a China e chegando lá Entrei na casa de um chinês pra tomar chá E o fuma-chu, espeto pra chuchu Me apresentou a xangui-xing, é xengui-chu Pediu a xangui pra servir o chá E nesse instante o fuma-chu saiu de lá Saiu a xengui, só ficou a linda xangui Beijei a xingui até esqueci do chá Casei com a xangui sem beber o chá Depois de um ano é que eu voltei pra cá E trouxe a xangui com três chilesinhos O xengui, xengui, xingui, xingui, o xongui-chu Mas que chanchada deu aquele chá Cheio da China, não volto pra lá Aquele chá me deixou já buscado Bancando China e vendo tudo atravessado Pediu a xangui pra servir o chá E nesse instante o fuma-chu saiu de lá Saiu a xengui, só ficou a linda xangui Beijei a xingui até esqueci do chá O xengui, xingui, 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 xingui Cozinha, xingui, xingui, xingui